Música A defesa 3 de Wendell com a 4 Música O Vitória É o Vitória Olha a bola na frente para o Gustavo em velocidade Chegou bem Uma marcação ali A galera pelo jeito que hoje tocou no caminho Tocou na bola Wendell exita, zagueirão, canhoto joga a bola na frente Toque de peito, na pressão, tenta Aí o Clepson De cabeça, a bola vai lá Para a tentativa do Alcabos de bicicleta O ator estava para A bola vai lá na frente para a tentativa do Alcabos de bicicleta Maquenelê toma conta da situação ali O Júnior Gaúcho O Wendell Atorada pelo Emílio Vem parar O pé esquerdo do camisa 4 O Wendell A inversão total do jogo A bola vai lá na frente para a tentativa do Alcabos de bicicleta A bola vai lá na frente para a tentativa do Alcabos de bicicleta A bola vai lá na frente para a tentativa do Alcabos de bicicleta A bola vai lá na frente para a tentativa do Alcabos de bicicleta A bola vai lá na frente para a tentativa do Alcabos de bicicleta A bola vai lá na frente para a tentativa do Alcabos de bicicleta A bola vai lá na frente para a tentativa do Alcabos de bicicleta A bola vai lá na frente para a tentativa do Alcabos de bicicleta A bola vai lá na frente para a tentativa do Alcabos de bicicleta Tchau, tchau.